Para os fãs aí do Street Fighter V, notícias muito bacanas, mas não só para vocês, mas para a galera do PlayStation 4 de maneira geral. Bom, no dia de ontem, dia 5 de agosto, a Capcom realizou aqui o Street Fighter V Summer Update, no qual ela revelou 4 de 5 personagens que farão parte dessa nova atualização que vai chegar aí muito em breve. O primeiro dele que nós temos é o Dan, depois tivemos a Rose, o Ouro e também a Akira. Esse aqui faz parte lá daquela transição saudosa da franquia Rival Schools, bem antiga, provavelmente você mais jovem aí com certeza nem ouviu falar, mas enfim, se você é mais velho ou não tão velho assim, enfim, vamos deixar esse assunto de velhice para lá e continuar com o assunto. Bom, com isso, Street Fighter, para quem não está ligado, é um game que foi lançado lá em 2015 e claro, está disponível tanto para PC quanto para PlayStation 4. Mas o grande chamariz é que o game chegou em um período de, vamos dizer, teste, não um teste gratuito, mas um período gratuito para todo mundo jogar dessas plataformas. Para você do PC, você pode estar jogando até o dia 10 agora de agosto no Steam, vou deixar o link na descrição. E para você do PlayStation 4, vai estar disponível até o dia 19, praticamente duas semanas para você jogar o Street Fighter V aqui de maneira completa. Bom, para você pegar esse game, eu vou estar deixando um link na descrição que vai te enviar aqui para uma página que está escrita assim, vou até colocar no vídeo para vocês terem uma melhor noção. E bom, como vocês podem ver, a gente tem aqui Street Fighter V Champion Edition Trial Demo. Aí eu sei que muitos de vocês aí, jovens mancebos, vão falar assim, Ah, Barbudo, mas é demo, demo é muito ruim. Calma, calma, gafanhoto, vou te explicar, se liga só, para de dar reja aí e se liga na situação. Ó, essa versão, essa demo aqui, ela não é uma demo tradicional como outras que a gente vê por aí, que vem só alguns personagens, alguma coisinha simples ou outra, não. Então, essa aqui, ela foi lançada especialmente para esse evento e como vocês podem ver aqui, ó, ela fala assim, ó, a versão de teste será lançada e estará disponível do dia 5, né, de agosto até o dia 19 de agosto. Só vou ficar ciente de que o cronograma pode mudar sem a vista aqui, aquelas coisinhas bestas, né? Então, é isso aqui, ó. Então, favor estar ciente de que a informação relativa ao ID do lutador pode ser passada para o jogo completo, mas os jogos salvos, não. Personagens, trajes, cores, estágios, títulos, perfis de lutadores e BGM não podem ser comprados na versão de teste. O PlayStation Plus é necessário e pá. Só que, a gente não vai ter, tipo, meia dúzia de personagens. Pelo que foi falado no evento, na realidade, praticamente todos os personagens vão estar disponíveis nessa versão de demo aqui para a galera jogar. Então, ou seja, já teve uma versão parecida com essa no passado que você tinha lá, sei lá, 5, 6 personagens para jogar. Nessa aqui, não, galera. Essa aqui vai estar tudo liberado para vocês jogarem com muita, muita coisa, realmente. Você pode jogar ali em modo off-liner multijogador com algum amigo seu, você tem um online para estar se gladiando com a galera. Cara, ó, para quem é fã de jogo de luta ou gosta da franquia Street Fighter, é uma excelente oportunidade para você estar jogando esse Street Fighter V. Para você do Play 4, basicamente duas semanas aí na faixa, para jogar todo dia até enjoar. Bom, e por fim, um jogo que chegou recentemente aqui na plataforma PSN totalmente grátis para vocês aqui no dia 3 de agosto, é o Zacaria Pinball. Eu sei que se você for também mais antiguinho aí vai se lembrar do Zacarias do Trapalhões, mas não, não tem nada a ver, é apenas coincidência de nome. Cara, Pinball é um game, assim, é um jogo muito antigo que nos remete ali às décadas de 80. Não, desculpa, galera, eu já não era velho naquela época, não. Calma, calma, calma. Mas era muito famoso naquela época dos anos 80, acho que início dos anos 90. Para a galera ali do Mega Drive, Master System, se eu não me engano, a gente teve jogos voltados para Pinball. Se eu não me engano, teve até um Sonic Pinball, se não me falha a memória. É, é um jogo, assim, com um público muito específico, é um joguinho para você, de repente, dar uma passada de hora ali, mais casual, se você está meio estressado e quer dar uma jogada. É basicamente isso aqui que vocês estão vendo realmente em tela, né? É uma máquina, simula uma máquina de Pinball bem típica da que a gente tinha naquela época lá, que a gente tinha gastado dinheiro para ficar jogando essas máquinas. Não que eu jogava, porque eu sou muito jovem, né? Mas eu ouvi falar, eu ouvi falar. E é isso, gamezinho simples, casual e totalmente gratuito, né, galera? Então não vai ficar reclamando, ah, mas eu esperava que fosse um AAA. Meu amigo, jogo de graça, dá uma testadinha, é relaxante. Você está estressado aí que você está na quarentena, ou sua namorada deu esporra em você? Cara, vai dar uma jogada no Pinball, você vai esquecer dela, eu tenho certeza. Conta aqui com o Barbuda que a gente entende dessas coisas. Beleza? Então é isso aí. Vale lembrar, então, só reforçando o que a gente viu nesse vídeo, vamos lá. Capcom liberou Street Fighter 5 para a galera do PC e PlayStation 4. Links na descrição e também estou deixando o link aqui do Zacaria Pinball. Gamezinho pequenininho, 1GB de download. Cara, você vai baixar aí em minutos, fácil. Até se você tiver aqueles Oi Velox horroroso da vida. Então, ó, dicas aí, maneira para vocês, beleza? Então é isso aí, forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí